Olá, estamos aqui mais uma vez no canal Geposte TV para falar rapidamente de algo que muitas vezes meus alunos e alunas perguntam e ficam confusos. Quais são os significados da palavra metafísica? Então, eu pensei de maneira muito, mas muito sintética e até superficial, fazer um comentário baseado no dicionário de filosofia de Nicola Abagnano. Certo? Esse dicionário aqui de filosofia. Certo? Ele vai dizer aqui no verbete metafísica, ele vai dizer que metafísica, ciência primeira, por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências e como princípio, um princípio que condiciona a validade de todos os outros. E ele vai continuar aqui falando que essa reflexão da metafísica vai surgir em um momento histórico quando já estão a uma complexidade da divisão do trabalho social e já tem diversas ciências. E ele vai dizer que em Atenas, em meados do século IV a.C., graças à obra de Platão e de seus discípulos, que contribuíram poderosamente para o desenvolvimento da matemática, da física, da ética e da política. Depois vai ser retomado de maneira sistemática por Aristóteles. Bem, existem, aqui ele vai dizer, dois conceitos básicos de metafísica. Então a metafísica pode significar, nesse primeiro conceito, pode significar o conceito de metafísica como teologia, que consiste em reconhecer como objeto da metafísica o ser mais elevado e perfeito, do qual provém todos os outros seres e coisas do mundo. O privilégio de prioridade atribuído à metafísica decorre, neste caso, do caráter privilegiado do ser, que é seu objeto. É o ser superior a todos e a do qual todos os outros provêm. É essa concepção que vai se consolidar principalmente na Idade Média, com a hegemonia da Igreja Católica. É essa concepção de metafísica, que ou está intimamente associada à teologia, até o ponto de se confundir com a teologia. Mas existe uma segunda concepção, que é essa, que é mais trabalhada hoje em dia. A segunda concepção fundamental é a da metafísica como ontologia, ou doutrina que estuda os caracteres fundamentais do ser. Os que todo ser tem e não pode deixar de ter. As principais proposições da metafísica ontológica são as seguintes. Primeira, existem determinações necessárias do ser. Ou seja, determinações que nenhuma forma ou maneira de ser pode deixar de ser, de ter. Então, é o que é comum a todos os seres, a toda manifestação do ser. Segunda, segunda proposição. Tais determinações estão presentes em todas as formas e modos de ser particulares. Terceira, existem ciências que têm por objeto um modo de ser particular, isolado em virtude dos princípios cabíveis. Então, você tem o ser biológico, tem o ser fisico-químico, etc. Tem o ser social, essas coisas. Quarto, deve existir uma ciência que tenha por objeto as determinações necessárias do ser. Estas também reconhecíveis em virtude de um princípio cabível. Então, por exemplo, todos os seres são históricos? Todos os seres só existem no sentido de estar numa totalidade concreta, por exemplo. Quinta, essa ciência, que precede todas as outras, é por isso ciência primeira. Porquanto, seu objeto está implícito nos objetos de todas as outras ciências. E, portanto, consequentemente, seu princípio condiciona a validade de todos os outros princípios. A metafísica expressa nessas proposições, via de regra, implica A, determinada teoria da essência, mais precisamente da essência necessária. B, determinada teoria do ser predicativo, mais precisamente da inerência. C, determinada teoria do ser existencial, mais precisamente da necessidade. Então, por isso daqui podemos ver duas concepções de metafísica. Uma associada a uma concepção religiosa, outra relacionada à concepção de ser que está vinculado, por exemplo, a tudo que existe. Mas existe também uma terceira concepção, uma terceira, vamos dizer assim, significado de metafísica. E esse significado, aqui tem um texto aqui, é do Kopnin, está certo? Kopnin, Fundamentos Lógicos da Ciência. O que ele vai colocar aqui é que, na literatura marxista, em uma determinada literatura marxista, entende-se por metafísica um método determinado do conhecimento, que foi inerente à ciência dos séculos XVII e XVIII. A peculiaridade desse método era a absolutização de aspectos isolados do mundo, objetivo. A aplicação desse método deu resultados positivos, no período em que a ciência se dedicava, sobretudo, a colher, descrever e classificar os fatos, em que ela ainda não havia passado a um estudo profundo e a interpretação dos complexos processos da natureza e da sociedade. Então, nesse sentido, metafísica vai significar um método de compreensão e entendimento da realidade, em oposição à dialética, que seria ver tudo em seu desenvolvimento histórico, em suas conexões universais, que seria a oposição a esse método. Não vamos aprofundar aqui, mas o interessante é isso. Então, você pode ter uma perspectiva metafísica religiosa, você tem uma perspectiva metafísica que estuda o ser, e você pode ter uma leitura da metafísica como um método de compreensão da realidade, que é um método descritivo, muitas vezes, e que isola os processos, mas que ajudou a desenvolver o conhecimento humano. Quem trabalha muito o aspecto ontológico no ser do marxismo são os marxistas vinculados à perspectiva do último Lukács, que vai escrever um texto, uma obra seminal, que é sobre a ontologia, por uma ontologia do ser social, que foi traduzido para português, que vão discutir essa questão de que Marx estabeleceu uma ontologia do ser social, ou seja, os fundamentos da sociabilidade, da sociedade humana. Há uma discussão se só existe uma ontologia do ser social ou se o marxismo também trabalharia com uma ontologia em geral, ou seja, uma ontologia de toda a realidade, que englobaria o ser como um todo, vamos dizer assim, o universo. Ou se existiria, vamos dizer assim, uma ontologia da natureza do marxismo, compreender as leis fundamentais, mais importantes, as conexões que caracterizam o ser da natureza. E até se existiria uma ontologia em geral, o ser, tanto o ser social como o ser natural. É uma questão em aberto, mas o importante aqui é identificar esses três significados da metafísica. Então, até a próxima. E aí 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 E aí